Aí você pode deixar uns 3 minutos. Sem falha. Eu não sei o que ficou de faldade. Você sabe que é isso que saiu de faldade? Você comprou um intercap barato, intercap mancha. Vou limpar pedras também, que vende no mercado. É, tem um limpar pedras também. Ele tá todinho, né? Tem que limpar o mais. É bem poroso. Mais limpo possível. Se for um já, só bater. Você tem? Se tivesse, melhor ainda. Mas aqui deu para ver que tá saindo. Você vê que ali ó. Ali não tem, é só um lugar. Só assim, a cozinha. Tá bem desgastado. Mas é porque você joga, vai também trabalhando. É, vai trabalhando. Pode deixar agir, viu? Bastante. Olha lá. Você pode jogar bastante e deixar agir. Aqui ó. Aí deixar agir uns 5 minutos, que ali foi melhor. Se tivesse já agindo, só bater. Aí, gostou. Depois que passar assim... Aí, espera um pouco... Vá lá, água? Depois que você alagar tudinho. Inxágua. Começa daqui. Lava esse. Lava mais um. Tem mais um. Você lava dois de uma vez. Alaga os dois. Inxágua. Pode alagar três. Aí você deixa agir. Dá uma lavada de três. É. Três. É. Três. Ah, tá. Ah, tá. Aí quando você passa a vassourinha de pele macia, aquela mervira, que é de capa de pau, aí você vai espalhando com a vassourinha. Aí vai trabalhando o produto. Agora, se você é um mão já, fica melhor ainda. Eu tinha vendido. De pressão. Eu não tenho. Eu gosto de tomar engastado. Porque aqui ela tá bem porosa. Vamos esperar só a... Tá mais um. Deixa ela mais branquinha possível. É. Como que é aí? Pode jogar. Deixa eu te lavar aqui primeiro. Não. Deixa eu te lavar aqui primeiro. Deixa eu te lavar aqui. Não. Deixa eu te lavar aqui. Deixa eu te lavar aqui primeiro. Dez a quinze minutos, né? Não quis sair não, né? Não quis sair não, né? Sai. 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 Ela tá um pouco desgastada aqui já, tá vendo? Já saiu um pouco. Aí, ó. Tá vendo? Imagina aí, ó. Sempre trabalhando o produto. Às vezes vai precisar de você dar outro retorque, ó. Tinha uma camada, porque aí ela já age nessa camada. Aí o tamanho disso dá outra demanda, pra dar cem por cento pra passar o brilho. Ele fica no ouvindo. Então não passa o brilho. Ela não é branca, viu? Ela é bege. É, ela é um pouco... Ela tem uns raginhos aqui mesmo, ó. É bege. Você olha pelo rodapé aqui, ó. Tem uns raginhos nela, assim, nos corzinhos. É. Vai tirar só um carinho mesmo. Por que que acontece com esse produto que jogaram aí? Tirou a proteção todinha. Aí deixou ela branca, assim, ó. Eu tenho um jato aí, que é no carro. Tá? Deixa eu bater pra ela ver como que vai ficar. É. Né? Talvez você não empresta, tá? Não. Tchau. 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 E o daquilo que eu tenho é com que eu não faço nada. Não é assim? Eu quero passar o vinho nela porque eu estou todo o que eu não faço. Olha só. E eu quero ficar aqui na minha casa. Eu quero ficar aqui na minha casa. Você não entende? Eu vejo o que eu estou vendo. Eu vejo o que eu não faço lá no final. Sim, eu não tenho o que eu vou pro lado. Aqui eu já santo passei. Não, eu estou restaurando. Você passar uma palha de aço assim não é uma pessoa. Não, não. E protege o piso, né? Protege? Tem que ter só o produto e o jato. É esponja macia, né? Você quer tinta, ó? Você quer tinta, ó? Não é? É. Esse aqui você atira com o tini. Você tem alguma coisa... A minha menina está gravando ali na bolinha dela. Boa. Você pode mostrar o que eu tenho? É, gente. É, gente. Vai lá! Vai lá na cozinha! Vai lá! Não, vai! 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 Muita gente, ele sai do tio, então... vamos todos ver a escorrer, ó... ... ... ... ... ... ... Acesse o nosso site www.sd.com.br Acesse o nosso site www.sd.com.br Acesse o nosso site www.sd.com.br